vai mandar os salves para vocês estão esperando os salves saudades 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 e aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo a negona está de volta galera saudade 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 grande tocar essa moto cheguei lá na ronda hoje era todo mundo questionando para mim galera perguntando se eu ainda queria a moto porque ela estava lá desde o dia 18 se eu não me engano né calma 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 dia 18 quase um mês quase um mês eu fiz uma viagem assim a galera pequena negócios e a estudo depois eu vou passar para vocês vou pedir para que vocês fiquem ligado aí na semana que vem que eu começo a soltar os vídeos foram 12 vídeos já estão todos devidamente editados prontinho para que eu sorte para vocês galera hoje é quarta-feira e como vocês sabem quarta-feira tem encontro de motociclistas aqui em natal não só mais uma estrada de ponta negra então estou indo para lá eu vou pedir para que vocês segurem um pouco aí porque hoje tem salves todos excepcionalmente hoje vou mandar os salves que eu já estou anotando a um pouco tem a pouco tempo e também no último vídeo a galera que deixou o nome no comentário pedindo salve então hoje terá os salves e fica aí de fica só na mutuca e avisando para vocês galera hoje é a primeira vez que eu filme com a minha cidade é gopro 4 silver pois é voltei a ter duas gopro essa é a silva lá natal como está bela então eu tô com duas gopro e a primeira vez que eu vou gravar com essa fica ligado em que hoje tem salves como minha cidade vocês já sabem natal leva o nome de uma festividade que nós temos no final do ano e a cidade fica bela bela minha cidade é muito linda galera muito linda muito linda e nessa época ela fica muito mais linda então era o seguinte queria dizer que tomou morrendo de saudade de fazer vídeo na moto já fiz alguns alguns day or drive que já está no ar mas eu estava com saudade da negona que saudade que saudade sinceramente sábado eu tô planejando em fazer um rolé solitário um rolé meio que solitário mas um rolé tá com pressa de betô um rolé solitário pra colocar a bichinha pra andar foi toda desmontada tá toda lubrificada bolinha de borracha tá show de bola então é isso aí galera vamos ficar ligado tô chegando aqui no encontro do só mais uma já tem uma galera aqui no chuca tem uma galera aí chegando e vamos ver aqui que que a gente vai fazer mas na boa saudade que eu tava de fazer filme em moto tava um pouco grande eu estou com a outra eu estou com a outra aqui no bolso esse cara vai pegar aqui eu acho que eu vou entrar lá na ponta olha o trânsito antes antigamente ali tinha uma lombada eletrônica que fazia com que o carro diminuir a velocidade hoje a gente fica meio que meio que como é que eu posso dizer a você deixa eu dar ré aqui pra botar a gente fica meio que congestionado mas estamos chegando aí estamos chegando fica ligado aí galera acabei de sair do encontro netão vamos descer na praia de ponta negra vamos ver se tem condições de fazer o vídeo do salve lá na praia como é que tá se tá muito deserto vamos descer na praia à noite olha a máquina do neto aí esqueci a luva esqueci a luva meu irmão em casa de novo né em casa pois é olha a máquina olha a máquina do neto aí ele deve estar estigando olha não chama não que ele corre vamos na manha vamos na manha natão galera o neto já apareceu num vídeo meu é um colega ele tinha uma hornet e agora ele tá com essa RR máquina zona Repsol olha a polícia será que houve alguma coisa por aqui vamos dar uma descida na praia saudade desse mar depois de passar um monte de tempo no frio alguns dias no frio talvez sábado eu esteja na praia tô contando os dias galera os dias aqui é um pouco acidentado esse esse asfalto não dá nem pra gente aproveitar aqui e fazer uma curvazinha mais arisca enquanto foi bom não rolou muita muita motocicleta de hoje fazia tempo que eu não baixava aí esperava até encontrar o NTL por aí mas nada do Jefferson saudade de bater um papo com o Jefferson gente boa demais cara quem não conhece presta atenção no canal dele NTL Motovlog deixa eu dar uma olhada pra onde é que eu vou pro lado de esquerdo pro direito pro lado de esquerdo pra de Ponta Negra eles tem um cantozinho pra gente estacionar galera essa Ponta Negra tá tranquilo mesmo é agora o verão vai chegando aí vai começando a encher de turistas que é isso jovem espantando o pessoal mas aí deixa eu ver aqui se eu paro aqui dar uma encostada rapidinho por aqui bicho aqui tá ruim de encostar era ali mas o Neto adiantou e não deu pra eu parar vai mandar os salves para vocês estão esperando os salves saudade 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 grande de tá fazendo esses vídeos bacana pra vocês eu vou aproveitar e vou sentar ali olhando o mar deixa eu dar uma olhada vamos deixa eu abrir os salves olha aí galera praia de Ponta Negra olha aí Netão casal ensaiando outro sexo na beira mar vamos lá galera vou mandar os salves pra você primeiramente gostaria de mandar um salve pra galera lá de Boston ao Léo ao Leonardo que eu fiquei hospedado a esposa dela Patrícia as filhas dele a Mel e a Júlia as meninas as meninas uma maravilha de meninas as duas ao Fabian que mora com eles e ao Xandinho essa galera de Natal e de Minas Gerais que mora em Boston aquele abraço então vamos aos salves galera começar com Luan Henrique de Belo Horizonte Minas Gerais ao Jackson William de João Pessoa Paraíba Mavelina de Juiz de Fora Minas Gerais ao Gil Oliveira aqui de Natal ao Cristófer Canique de São José dos Pinhais Paraná ao Tiago VF de Guarulhos São Paulo ao Igor Gabriel Igor Gabriel Silva Leite de Brasília Distrito Federal ao Gleison Leite Fortaleza Ceará ao Diego da Ronette Branca de Teófilo Antônio Minas Gerais meu canal Motovlog de Salvador Bahia ao Marcos Baik de Vitória da Conquista BA Bahia ao CB 1000 Dois Mano de Angra do Reis RJ ao Fênix Boy 2303 de Pelotas Rio Grande do Sul ao André Oliveira de São Paulo ao Felipe Araújo de Natal ao Cássio Roja de Santos SP ao Bode do Asfalto ao Teisson o canal dele é NYC Bode do Asfalto o Teisson foi o que fez o meu transfer enquanto eu estava nos Estados Unidos mais precisamente em Nova York ao Leandro Guimarães de Ituituba Minas Gerais ao André Oliveira de São Paulo ao Vinícius Mota de Guarapuava Paraná mas é isso galera esses foram os salves mande um salve para a minha mãe que está na Europa lá na Holanda tirando férias lá como é o nome da tua mãe Dona Liane Dona Liane aquele salve para Dona Liane a mãe do Neto que está na Holanda foi passar umas férias deixa eu dar um voto aqui para as máquinas olha só a máquina do Neto voltando aqui para vê-la uma Repsol linda demais Netão pois é isso aí galera nesse clima gostoso da Praia de Ponta Negra eu vou encerrando esse vídeo se gostou do vídeo deixa aquele joinha que vai ajudar cada vez mais a divulgá-lo deixa seu comentário a respeito de alguma coisa comenta se quer um salve no próximo vídeo deixa aí no comentário ok segue no Instagram no Twitter no Facebook tudo barra DbMovemake e até o próximo vídeo galera se Deus quiser opa faltou dizer vamos aguardar aí que a semana que vem comece a série dos vídeos da viagem para os Estados Unidos ok e voltando a dizer que a Negona retornou e vou fazer mais motovlogs para vocês valeu um abraço fui Tchau Tchau